Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao projeto Reconexão Periferias da Fundação Perseu Abramo. Mais uma vez, tenho o prazer de receber uma entrevistada, Natália Carneiro, que, como todos os entrevistados e entrevistadas que recebemos aqui, é uma pessoa muito importante, que tem uma história importante, uma atividade importante, e vai falar disso para nós. Essa entrevista será publicada na Revista Reconexão Periferias e também aqui para vocês que estão nos assistindo. Natália, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Isaías, obrigada pela apresentação. Bom, eu sou a Natália, eu trabalho na Casa Celie Carneiro, faço parte da comunicação da Casa, sou jornalista de formação e venho ajudando a elaborar os projetos da Casa desde que a gente começou, há aproximadamente dois anos. Eu, dessa vez, eu vou seguir uma sugestão que foi dada pela companheira Vitória Braga, que trabalha no Reconexão, e ela, inspirada no incrível podcast, na incrível série de podcasts, Mano a Mano, ela disse assim, por que você não pede para a nossa entrevistada contar um pouco, e você já fez isso, não é, Natália, um pouquinho, mas que você falasse um pouco de onde você vem, qual é o teu lugar, e um pouco da tua família, e como é que você veio aportar aqui nessa atividade que você está realizando hoje, nesse projeto? Tá. Bom, a minha história começa muito dentro do movimento negro, né? Minha mãe costuma falar que desde a barriga dela já estava dentro do Guilherdez, Instituto da Mulher Negra. O meu pai é irmão da Sueli Carneiro, então eu sou a sobrinha da Sueli, e aí o meu pai trabalhava em Guilherdez. Então eu ia, eu me lembro que na infância eu ia para Guilherdez para brincar nas folhas de fax naquela época. Eu tenho 30 anos, então eu peguei o final do fax ali. E eu vivi um pouco crescendo nesse ambiente. Então, no jantar, nos almoços de domingo de família, estavam as pessoas de Guilherdez ali, então estar próximo do movimento negro, do movimento de mulheres negras, sempre foi um processo natural. Então a minha escolha em continuar fazendo, né, o que Guilherdez fazia, de estar próximo daquela organização, acabou sendo um processo muito, sem nenhuma dificuldade para mim. Parecia a, eu costumo dizer que parecia um pouco o desdobramento da minha casa, né, o que acontecia em casa, no ambiente familiar, também acontecia um pouco ali em Guilherdez, então uma coisa unia a outra. Com 16 anos eu começo a trabalhar em Guilherdez como office girl. Eu levava as coisas para o banco e voltava algumas coisas pelos correios e depois eu começo a trabalhar dentro do portal Guilherdez. E assim eu me entendo como comunicadora, começo a fazer uma faculdade de jornalismo, começo a atuar com pautas relacionadas às juventudes dentro da organização. E em 2020, a Bianca Santana e a Luanda Carneiro, filha de Sueli, me chamam para ajudar a compor a comunicação também, em 2020, elas me chamam para ajudar a compor a comunicação da Casa Sueli Carneiro. E é assim que eu chego na Casa Sueli Carneiro, assim, um pouco por causa desse histórico meu dentro de Guilherdez e na comunicação da organização. E aí elas me chamam para atuar aqui também. Sueli Carneiro fez aniversário recentemente, não é? E de onde surgiu a ideia de, já nesse momento, com a Sueli Carneiro em plena atividade, produzindo, intervindo, militando, criar a Casa Sueli Carneiro? E como que você enxerga, assim como você lidou com o Fax, que o Fax foi uma transição do mundo analógico para o mundo digital, ele misturava as duas coisas? A Casa Sueli Carneiro é um passo à frente do que foi o Guilherdez. Fala um pouco como é que você enxerga essa passagem e também o que é a Casa Sueli Carneiro? O que ela pretende e o que ela já está fazendo? Eu não me recordo quando foi o ano, mas a Bianca sentou um dia para conversar com a Sueli e falou, ah, Sueli, o que você vai fazer com a sua casa? Porque a Sueli, ela viveu 40 anos numa casa aqui no Putantã, e aí ela saiu da casa para morar num apartamento porque ela não estava mais se sentindo tão segura naquele ambiente tão grande. E aí elas sentaram para sonhar. Elas contam que elas ficaram sonhando várias possibilidades. E uma coisa que a Luanda sempre quis fazer era transformar aquele espaço no espaço cultural, no espaço artístico. A Luanda, ela é formada e especialista em danças, danças contemporâneas. E aí elas começaram a pensar na possibilidade dessa casa, onde Sueli viveu os 40 anos de vida dela, dela ser um espaço que trouxesse diferentes tipos de formação para ativistas negras e também um espaço onde tivesse uma expressão cultural muito forte. e assim elas começam a colocar isso no papel. E aí Sueli, Luanda e Bianca começam a pensar nessa possibilidade mais estruturada. A Sueli, ela sai um pouco de cena e a Luanda e Bianca começam a trabalhar nesse projeto. A casa da Sueli, ela passa agora para o momento de reforma, né? Então, a gente tinha o projeto, a gente tinha a vontade de comprar aquela casa, porque era importante que a casa fosse comprada da Sueli para que a gente pudesse começar as atividades. mas as demandas, a gente conseguiu a gente conseguiu trabalhar em projetos antes de trabalhar na reforma da casa. Então, a casa Sueli, ela começa no ambiente virtual. A gente está há um ano, mais ou menos, um ano e pouquinho, atuando e fazendo várias atividades de formação a partir da perspectiva da memória dentro do ambiente virtual. Paralelo a isso, a gente também tem cuidado um pouco do acervo de Sueli Carneiro. Toda a trajetória que ela guardou, né? Trajetória de pessoal e a trajetória de ativismo dela que ela guardou ao decorrer dessas quatro décadas. A gente também vem trabalhando para ter disponibilidade para o público futuramente. E agora a gente chega no momento que a gente começa finalmente a reforma da casa. a gente conseguiu comprar a casa, a gente conseguiu financiamento e a gente consegue colocar a mão na obra, né? Então, a casa, nesse momento, está toda destruída. Eu fui lá esses dias e o chão estava... não tinha mais piso no chão. Então, está todo um processo de reforma, de construção desse ambiente para a gente começar a receber as pessoas e fazer os cursos não só dentro do ambiente virtual, mas também dentro do ambiente presencial, onde a gente possa se encontrar, né? Sair desse lugar que a pandemia nos colocou um pouco. Então, eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas, mas é um pouco nesse contexto que a casa da Sueli Carneiro está agora. Sim, respondeu. Natália, me chama a atenção uma informação que você deu. A Sueli viveu nessa casa durante 40 anos, mas essa casa não era propriedade dela. Não, essa casa, ela era propriedade da Sueli. A gente, enquanto casa Sueli Carneiro, achou que era muito importante comprar essa casa da Sueli para poder atuar nela. Se a gente pensa em população negra, né? Ter uma casa é muito simbólica, muito importante. Então, fazer uma atividade, as atividades dentro da casa Sueli Carneiro, no espaço que era dela e que é dela, da família dela, e a gente não proporcionar esse viés financeiro também, usurpar aquele espaço sem uma contrapartida, não fazia sentido para a gente. Por esse motivo, houve esse processo de compra da casa da Sueli. Entendi. Olha, eu lembro do Gueledes, quando o Gueledes ganhou projeção, ele já tinha uma característica de diálogo com setores não negros e ele penetrava muito com a sua mensagem junto a segmentos que nem tinham a luta antirracista como uma preocupação central. Essa é uma característica da Sueli Carneiro, ela expandiu bastante essa mensagem, essa luta. e a casa Sueli Carneiro vem, suponho, também nessa trilha, não é? Manter diálogo com outros espaços é fundamental para a gente disseminar as informações que a gente quer disseminar. E aí eu acho que isso é uma prática muito, não apenas de Gueledes, mas de diversos segmentos do movimento social. Hoje o acervo da Sueli, por exemplo, está na Casa do Povo, aqui em São Paulo. Então a Casa Sueli Carneiro... No Bom Retiro, não é? No Bom Retiro, correto. Que é um espaço também muito interessante, não é? Exatamente. Então a Casa Sueli Carneiro, ela se propõe a dialogar com outros espaços que têm uma linha progressista assim como a nossa. Até porque não dá para a gente debater, discutir questões de memória, por exemplo, memória da população negra apenas dentro do nosso nicho. A gente precisa que outras pessoas tenham esse conhecimento das ações que a gente trabalha, dos avanços e conquistas que a gente teve dentro das questões raciais, dentro das nossas conquistas na sociedade brasileira. É um pouco nesse contexto que a Casa Sueli começa a trabalhar também. Quando vocês preveem a inauguração desse espaço físico renovado? A ideia é que esteja pronta no final desse ano. A Bianca, que é a nossa arquiteta, a outra Bianca que trabalha com a gente, ela já começou várias coisas. Então, tem vários espaços, a gente vai ter um espaço especificamente só para o acervo da Sueli Carneiro, a biblioteca da Sueli Carneiro. São quase 4 mil itens de material do acervo da Sueli que estão sendo trabalhados. A gente também vai ter um espaço para as apresentações e articulações. A casa que a Sueli Carneiro viveu, ela reuniu diversas mulheres do movimento negro. Então, acho que é um pouco uma extensão do que aconteceu nessa casa esses 40 anos. Obviamente, com uma nova roupagem, com outras gerações também indo para esse espaço, mas é um pouco disso que a gente espera que tenha nesse ambiente. Isso é sensacional, porque para nós, de uma forma geral, parece muito assimilável, muito simples, que exista, por exemplo, a casa Mário de Andrade, a casa onde viveu o Paulo Mendes da Rocha. E me parece que, no caso da Sueli Carneiro, isso tem a ver com a agência mesmo de novos personagens, de novos atores, e o próprio movimento negro se empoderando ali, fazendo parte do calendário, da agenda, da cidade de São Paulo. o que vamos encontrar ali? Me fala um pouco do acervo, das atividades que as pessoas vão poder encontrar lá. É muito interessante, porque pensar na construção de um espaço que traz o nome de uma figura tão importante para o movimento de mulheres negras, e cuidar desse acervo com essa pessoa ainda em vida, eu acho que isso é o mais rico que a casa Sueli Carneiro traz, porque a Sueli está viva, o acervo dela ainda está em construção, ainda está em processo de construção. Apesar desses 4 mil itens que a equipe do acervo conseguiu trabalhar e recuperar, a gente sabe que a Sueli ainda tem recebido doações de livros, presentes de livros, têm produzido texto, têm produzido projetos dentro de Geledés, e tudo isso em algum momento vai para o nosso acervo. Então, a gente entende que a construção desse acervo de Sueli é muito viva, e vai se renovando. À medida das produções da Sueli, a gente tem uma coisa mais dentro do acervo, uma coisa mais nova, uma coisa mais que a gente vai poder disponibilizar para o público. e a casa também traz um pouco desse aspecto. A gente poder ter a Sueli ali para consultar em alguns momentos, falar, olha, será que foi isso mesmo? Será que não foi? A gente poder dialogar de alguma forma. Ela não faz parte do conselho diretivo da casa ou ainda não toma as decisões em conjunto com a equipe de diretoria da casa Sueli Carneiro. Mas é uma pessoa próxima que a gente pode estar sempre consultando, como um ori. Então, acho que é muito legal conseguir construir esse ambiente com a Sueli em vida. Não tenho dúvida nenhuma. e a presença dela vai ser um... se constitui um atrativo muito forte também, não é? E você acredita que... você é comunicadora, não é? Você acredita que o movimento negro tem construído novas formas de diálogo e há alguma coisa nessa construção que a gente, nós, leigos, devemos prestar atenção como um aprendizado, uma tecnologia nova e que pode ser replicada nas lutas sociais? Eu acho, Isaías, que o movimento negro, dentro da comunicação especificamente, se a gente for pegar os abolicionistas, que atuavam ali em alguns jornais, aqui na cidade de São Paulo mesmo, a gente já vai ver esses processos de mecanismo e tecnologias que os comunicadores faziam para dizer questões que eram estruturais na nossa sociedade. Com os avanços da tecnologia, por exemplo, eu vou citar novamente aqui Gueledes, Gueledes começa um portal porque a gente não tinha espaço dentro de uma mídia tradicional. Então, a gente começa um portal para dizer, olha, a gente tem as nossas pautas, a forma que a gente gostaria é a forma que a gente deve ser abordado dentro dos canais de comunicação, não apenas dentro dos autos de resistência, não apenas quando a gente está tratando de racismo, a gente tem a nossa cultura, a gente tem as nossas narrativas e expressões sendo construídas em diversas frentes, em diversos movimentos. A internet, obviamente, ela contribui muito para que outros veículos de comunicação atuem de forma contundente ao dialogar o racismo na nossa sociedade, o racismo estrutural e a questão do negro na nossa sociedade. Então, a gente tem veículos como a Blogueiras Negras, Alma Preta, Mundo Negro e diversos outros veículos que estão aí pautando e mostrando as formas efetivas de comunicação que diferentes comunicadores negros vêm fazendo. a partir desse movimento que surge com esses veículos de comunicação, a gente também vê essa mídia tradicional tendo os seus espaços, espaços com outros grupos dentro dessa, com colunas dentro desses veículos. Então, a gente pode observar hoje a rede de historiadores negros na UOL, a gente pode observar hoje o Perifa Connection dentro da Fúria de São Paulo e dentro do Estadão também. E aí, outros espaços acabam sendo pautados a partir das nossas narrativas. E é muito interessante ver aquele início dos anos 2000, onde a gente tinha que forçar uma pauta de acordo com o que a gente queria e hoje as mídias tradicionais pautando a partir das narrativas que a gente levanta, que a gente aborda, seja dentro das redes sociais, seja dentro de um vídeo com um youtuber ou até mesmo um artigo acadêmico dentro das universidades. do ponto de vista discursivo, como dizem os jornalistas, os ganchos hoje mais em voga. Há alguma abordagem, alguma inovação discursiva do movimento negro que você destacaria para que a gente, volta a dizer, nós, leigos, possamos prestar atenção e notar o avanço também do ponto de vista comunicacional? A gente não pode dizer que está inventando a roda, né? Muito do que está sendo dito hoje é o que foi dito ali desde a Constituinte, por exemplo. Então, pode estar sendo trago com outras abordagens, com diferentes abordagens, mas muito do que vem sendo tratado, discutido hoje, já foi discutido, já foi dito, já foi muito bem elaborado pelo movimento negro, pelo movimento de mulheres negras. Mas se fosse destacar uma coisa muito legal que vem acontecendo, por exemplo, é a articulação da coalizão negra por direitos em pontos estratégicos, em pautas estratégicas da nossa sociedade, seja dentro da questão da fome ou até mesmo agora nas eleições com as candidaturas negras. Então, essa comunicação, pensando pelo lado de comunicação, trazendo todos esses candidatos que vão se candidatar, que estão se propondo a se eleger agora nas eleições de 2022, e articulando isso de fora dentro de um movimento, uma coalizão que tem mais de 200 organizações envolvidas, eu acho que isso é um ponto muito importante e muito interessante da gente se olhar. é uma nova forma de abordagem a partir da coalizão negra por direitos, pensando nas eleições de 2022. Eu acho que esse poderia ser um bom ponto, não só de comunicação, mas de articulação política dos movimentos sociais também, para se estudar e pesquisar e ver o que está dando certo. E falando em eleições, que é não só o principal tema desse ano, mas também um repositório de muitas esperanças para todos nós. Qual a pegada que você acha que a gente deve ter, nós que queremos de fato uma mudança e o que ainda a gente precisa balancear, a gente precisa aprimorar para fazer essa disputa com bastante força? É importante entender que a gente está num momento crucial, a gente não pode mais continuar como está, pensando politicamente, o nosso país não dá para continuar como está. A fome no Brasil há muitos anos não esteve tão presente, as pessoas não estão tendo onde dormir. Hoje em dia aqui em São Paulo você vê barracas com famílias inteiras em situação de rua, crianças que já nasceram em situação de rua. E aí pensar nessas eleições dentro do campo progressista, é importante que a gente olhe para os candidatos para os candidatos que abordem interesses sociais como um todo, candidatos que abordem o progresso, que tentam trazer o progresso dentro da nossa sociedade, que estejam ali de fato para os nossos interesses, os nossos vieses. Então é fundamental que os jovens fizeram os seus títulos de eleitores, é fundamental que eles vão votar e que conheçam todos os candidatos que estão ali, que vão, que eles pretendem votar. Eu não sou especialista em eleição, Isaías, então, não sei se rola essa pergunta também. Na verdade, quem de nós é? Existem algumas pessoas, eu acho que o maior especialista do mundo muito provavelmente é o Lula, né? É incrível, é incrível. Toda vez que a gente vê, a gente fala, não, somos apenas amadores e popteiros, né? Quando a gente se coloca na perspectiva comparativa. E aí, eu vejo a conjuntura da seguinte forma, do ponto de vista do que chamam polarização. Você tem o atual presidente que explicitou o que é direita, né? De uma maneira escandalosa, escancarada, e agora, na tentativa de se contrapor e obter espaço, muitos projetos podem usar terminologias, professar bandeiras, né? De cunho social, de maneira, podem fazer isso de maneira leviana, oportunista. Como é que a gente diferencia um lutador, um projeto social autêntico desses genéricos que aparecem por aí? Como eu disse anteriormente, é estudando, né? Não dá para a gente avaliar um candidato, uma candidata, a partir de uma linha fina, de caracteres do Twitter. a gente precisa entender esse histórico. A gente tem um presidente que foi eleito sem nenhum projeto aprovado, por exemplo, enquanto deputado, se não me engano, né? Ele não teve um projeto aprovado, e a gente tem esse cara, presidente da república. A gente tem um presidente da república que tinha um histórico totalmente neofascista. E aí, paralelo a isso, a gente tem uma abstenção de votos também, muito grande. Então, acho que tudo isso é motivo de se pensar, qual é o meu papel enquanto cidadã, cidadão? Qual é a minha responsabilidade desse cara estar aí dentro do governo? e aí pensar nessa sua responsabilidade também dentro da hora que você está escolhendo o seu candidato para eleger, para votar. E aí, eu acredito que isso só vai acontecer, né? De você entender quem votar. Não é colocar qualquer pessoa negra ali, não é colocar qualquer mulher ali, não é colocar qualquer pessoa que se diz a favor dos movimentos sociais ali. É uma pessoa que, de fato, está ali junto, lutando, batalhando, que está batalhando pelos direitos dentro da Câmara, dos deputados, dos vereadores, na Lesbe. Quem são essas pessoas que estão, que têm esse histórico, né? De mobilização política e conjunta para a sociedade brasileira? É... a tua expectativa para 2023, o que você acha que é urgente, né? E aquilo que deve ser construído paulatinamente a partir de janeiro do ano que vem, caso a gente consiga, de fato, virar uma página muito triste, essa que está diante de nós. Desculpa, você pode repetir a pergunta novamente? Sim, o que que você espera para 2023? Aquilo que você considera urgente dentro de uma agenda de mudança e aquilo que precisa ser construído no médio e longo prazo? A gente precisa tirar Bolsonaro do poder. Isso é o mais urgente. Não tem discussão, não tem margem de erro para essa porcentagem, né? A gente não tem outra opção a não ser tirar Bolsonaro do poder. Obviamente, a gente sabe que o Lula não é a solução de todos os nossos problemas. O Lula não vai conseguir tudo em quatro anos, né? O que foi destruído ao longo desses últimos anos, o Lula não vai conseguir recuperar em quatro anos. Mas a gente consegue, volta a possibilidade de uma esperança. Eu acho que quando a gente olha para o que está acontecendo na Colômbia com a Francia Marques, vice-presidente da República, a primeira eleição que a gente tem um presidente de esquerda na Colômbia, quando a gente olha o Chile com o Boric, a gente tem uma esperança de que a gente possa reviver ali aquele outubro rosa, é outubro rosa? Não, esqueci o nome do movimento. Mas a gente tem a esperança de que a gente pode reviver uma América Latina novamente progressista, né? E aí eu acredito que essas eleições traz um pouco disso, a possibilidade de a gente reviver novamente o respiro aqui dentro do Brasil. Eu me perdi um pouco na... Não, é isso. A gente costuma sempre falar muito de que os movimentos sociais precisam atuar para pressionar governo, para dar linha, que é preciso transcender a estrutura partidária para impulsionar os governos cada vez mais à esquerda. Me parece que em 2023 isso vai ser tão ou até mais forte do que foi necessário em 2003, 2006, você não acha? Eu espero que sim, Isaías, e aí eu espero também que a gente tenha uma variedade muito maior também de deputados, por exemplo, para colocar, para eleger. Então, se a gente conseguir colocar, ao menos, além de um presidente da República Novo, a gente colocar novos deputados, novos atores políticos nesse ambiente, é um passo gigantesco, mais até do que a gente teve em 2003, como você citou. Natália, antes de mais nada, eu quero agradecer muito a tua presença, parabenizar você, a Sueli, toda a equipe que está nesse projeto, um projeto que já está em plena operação, ele vai ter uma, vai iniciar uma nova fase com a inauguração do espaço físico renovado, e agradecer muito a tua presença, as informações que você deu. Tenho certeza que falo isso em nome de toda a equipe do Reconexão Periferias. E aí, eu queria te perguntar se você, o que você quer acrescentar nessa entrevista, uma mensagem que você queira deixar. Ah, Isaías, muito obrigada, eu estou um pouco nervosa aqui, eu espero que tenha dado certo, mas eu agradeço também em nome da Casa Sueli Carneiro, onde a gente tem a Bianca Santana enquanto diretora, a Luanda Carneiro Jacoel, que é, que cuida de toda a nossa programação também da casa, assim como a Cidinha da Silva, que coordena os projetos educacionais da Casa Sueli Carneiro. E aí, eu queria convidar todo mundo que está aqui assistindo para entrar nas nossas redes sociais, o nosso site está de cara nova, então, acessem, curtam, compartilhem, comentem, porque acho que a Casa Sueli Carneiro, ela nasce também de uma construção conjunta, não é uma via de mão única. então, o que vocês trouxerem para a gente, a gente tenta implementar aqui de alguma forma também, pensando sempre na construção dos legados a partir de uma perspectiva de memória negra. É isso, obrigada.